Senhoras e senhores, boa noite. Senhoras e senhores, vamos começar rigorosamente no horário, por respeito a vocês. O horário é importante, é fundamental, e o povo brasileiro não tem esse costume de começar as coisas no horário. E a nossa comissão, aqui presente, meu grande amigo, parceiro do PSDB, Paulo Gambarini também. Então, respeitando a vocês, vamos começar no horário, essa audiência pública. De acordo com o programa de artigo 22 do parágrafo 1º, inciso 1 da lei orgânica do município e garantindo a gestão democrática da cidade, vamos dar início à audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para a discussão do projeto de lei do Executivo nº 29, barra 2015, que institui o Plano Municipal de Cultura. Registro aqui a presença do vereador, parceiro e amigo, Paulo Gambarini, como já tinha citado, do PSDB, faz parte, juntamente com a minha pessoa e do Joãozinho, dessa comissão. Então, eu quero, tanto o Paulo quanto o João, que deve estar chegando, ficar bem à vontade mesmo, para que a gente consiga ir buscar bem próximo àquilo que vocês, povo, estão querendo, também o secretário, o diretor que aqui está, para que a gente consiga sair dessa audiência muito feliz e realizada. Registro aqui a presença do secretário André Galvão, de França, bem como do gerente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o senhor Gerson Alexandre Miranda. Primeiramente, eu vou abrir a palavra ao Paulo Gambarini, vereador desta casa. Fique à vontade, Paulo, para a gente ter uma noite ótima, de bom senso e que a gente consiga aí agradar a todos. Boa noite, senhoras e senhores. Muito importante essa audiência pública da nossa comissão. E, como disse o Tito, nós esperamos que vocês fiquem bem à vontade mesmo para as suas manifestações, porque nós queremos, através da nossa comissão, levar ao conhecimento do plenário da Câmara Municipal de Jaú, todas as informações que aqui nós colhermos, se for necessária a apresentação de emendas, nós vamos estudá-las, vamos acatá-las. E o importante é que nós possamos ter esse Plano Municipal de Cultura vigente com muita propriedade em nossa cidade, não é, secretário André Galvão? O senhor que é exímio conhecedor dessa arte. Sou leigo, um pouco leigo nesse setor, mas a gente procura se informar bastante através dos meios sociais, das redes sociais, e sabemos da importância que é um plano especial para um município como é de Jaú. E nós notamos que há algum tempo atrás, Jaú vem tendo carência nesse sentido. Não uma carência total, mas que nós temos o poder superior de estimular cada vez mais a cultura em nossa cidade, em todos os sentidos. Então, quero deixar também, bem à vontade, a todos aqui presentes, para que nós possamos estudar com muito carinho, discutir com muito carinho, esse projeto que institui o Plano Municipal de Cultura. As minhas considerações, presidente. Obrigado, Paulo. Paulo, antes de passar a palavra ao secretário André Galvão, deixar já sabido por todos que cada um da plateia vai poder usar depois a palavra, e poder opinar e passar para a gente ideias futuras que podem ser transformadas nas emendas desse projeto de lei. Então, eu pediria àqueles que tivessem vontade de usar a palavra, que a diretora da casa, através da Emile, fizesse o apanhado já, para já passar para a gente, para a gente seguir esse cronograma perfeito. Então, com a palavra agora, o secretário de Cultura de Jaú, o senhor André Galvão de França. O senhor preferiu usar a tribuna? Tá? 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 Secretário, o senhor tem 10 minutos. Boa noite a todos, presentes, vereador Tito, que preside essa comissão hoje, vereador Paulo Gambarini, funcionários da Câmara, da TV Câmara, a todos presentes. Muito obrigado também pela presença nessa noite histórica. Somos poucos, mas bons e qualificados para discutir um assunto que é de suma importância, não para o município só de Jaú, mas para o mundo. Um mundo que mudou os seus paradigmas e que tem na cultura uma área fundamental para o desenvolvimento humano e econômico. Nós acompanhamos as recentes discussões acerca da subordinação do Ministério da Cultura à pasta da educação e pudemos colher manifestações de pensadores, de intelectuais, de gente do segmento econômico da cultura e entender o quanto que ela representa para um país que tem na cultura sua alma, o Brasil, e que também não é diferente o caso de Jaú. Então é fundamental discutirmos hoje, Paulo, essa questão, porque ela representa o desenvolvimento da cidade também. Foi-se o tempo em que via-se a cultura como uma cereja do bolo, a cultura era apenas um entretenimento, a cultura era para alegrar. A cultura ganhou uma dimensão humana e econômica no mundo contemporâneo que já não permite que deixemos ela de lado e tratemos como algo supérfluo ou menor, como ela ainda é, ainda tratada do ponto de vista orçamentário no Brasil. O Ministério da Cultura não tem 0,5% do orçamento da União, uma vez que a Unesco recomenda 1%, que os países investam 1%, que é 1% do total de 100%, 1% é dedicado à cultura, uma área estratégica para qualquer país se afirmar na sua identidade e no seu desenvolvimento. O plano, momento histórico, e digo isso porque eu participei da primeira reunião que ocorreu em Piracicaba, com a presença do ministro da época, o Gil, e do secretário de Fomento, o Gustavo de Sala Leitão, para formatar o Sistema Nacional de Cultura, que nada mais é acompanhar a ideia do SUS e acompanhar também a ideia do modelo que a Constituinte adotou para a educação e para o SUS, a existência de conselhos, de repasses de verbas, de conexão entre recursos, entre os entes federais, estaduais e municipais. E para isso a discussão que se fazia lá, em 2003, era essa. É preciso ter conselho para que a sociedade possa exigir o cumprimento daquilo que foi acordado e transparência, porque é recurso público. É preciso que as pessoas entendam que a cultura, como todo segmento, como a agricultura, precisa de recursos. A agricultura precisa de recursos para investir, para poder se desenvolver. A indústria também e o governo investem nesses setores. Por quê? Porque eles são importantes, não só do ponto de vista social, mas econômico. Então, é preciso garantir recursos, é preciso garantir transparência e é preciso, principalmente, vereador Paulo Gamarini, garantir organização, que é isso aqui. Isso aqui é a organização do setor, da cultura, é a organização, é a plataforma legal, é o acordo, o pacto que o poder público faz com a sociedade e com o setor privado, e com o setor, com a sociedade organizada em entidades sem fins lucrativos, para o desenvolvimento da cultura. Então, isso aqui é da suma importância. Por isso que eu estou dizendo que hoje nós temos uma reunião histórica aqui em João, e que poucos municípios têm mérito do governo do Rafael, que permitiu esse avanço, do governo do Oswaldo, que lá em 2009, na conferência que nós realizamos, também permitiu esse avanço, e lá lançamos a semente do Conselho, do Fundo de Cultura e da sabedoria do Jefferson, do Hamilton, à frente da Secretaria de Cultura e Turismo, em avançar nesse assunto, nessa temática que é estratégica para o município de Jaú. Estratégico por quê? Porque é política de Estado. Nós passamos na função pública, mas o município herdará todo um marco para poder pensar, planejar o seu investimento, a sua organização, que resultará com certeza, e isso a gente pode verificar nos municípios que fizeram e que partiram para essa iniciativa, um desenvolvimento extraordinário do setor cultural. O documento, eu tive ontem lendo até a madrugada, por conta do pouco tempo que a gente tem tido na Secretaria, até porque eu assumi recentemente, ele precisa de uma afinada. Ele, já antecipo aqui minhas sugestões, ele coloca o Conselho acima da Conferência de Cultura. E eu comentei com o Jefferson que eu entendo que a Conferência é o pleno maior, é onde todas as correntes da sociedade se reúnem para a discussão daqueles dois anos que virão pela frente. E o Conselho faz a gestão pontual daquelas diretrizes que são definidas no pleno maior. Algumas questões de competência que não são do município, como regulamentar a profissão. Esse é um texto que foi passado para os estados também, então tem matéria aqui que é de pertinência para o estado, mas não é para nós. Eu acho que a discussão deve ocorrer com tranquilidade, porque é algo que transpõe interesses partidários, políticos específicos, é uma matéria de suma relevância para o município de Jaú. Então, assim, muito obrigado, Tito, por estar aqui chamando para toda a Câmara de Vereadores, aos vereadores, de estarem abrigando essa discussão estratégica para o momento atual e para o futuro do nosso município. Obrigado. O secretário explanou tudo o que queria, quer mais tempo ou não precisa? Passaremos, então, agora a palavra ao gerente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o senhor Gerson Alexandre Miranda. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à mesa da Câmara pela oportunidade que nós estamos tendo hoje. hoje, de fato, o André explanou muito bem, é um momento histórico para o nosso município, porque é um trabalho que vem sendo desenvolvido há oito anos, e não podemos negar as portas que estão sendo abertas para a nossa participação. Então, isso demonstra o processo democrático que estamos realizando. Boa noite, então, ao secretário André também, a todos os presentes. É um trabalho que, na nossa concepção, ele é fundamental, porque, até então, até o início dos trabalhos com a primeira Conferência Municipal de Cultura, o único órgão de gestão pública de cultura que nós tínhamos era a Secretaria de Cultura e Turismo, sem nenhum respaldo legal, sem legislação, sem nenhuma estrutura para que a gente pudesse realizar esse trabalho. Qual a consequência disso? A consequência é que nós tínhamos, até hoje, uma forma de administrar a cultura de forma assistencialista. era um balcão onde atendíamos aqueles que iam com seus projetos, seus artistas, os agentes culturais que iam com seus projetos até a nossa secretaria. É claro que, dessa forma, nem sempre a gente consegue atingir de forma democrática a todos, nem sempre nós conseguimos permitir a distribuição daquilo que é investido em cultura. Nós sabemos que a questão do orçamento é problemática. Mas, antes de ter um orçamento adequado, é preciso ter mecanismos importantes para a administração desse orçamento. Porque é um orçamento, e aí se diz, olha, é pouco dinheiro para a cultura, mas, se tivéssemos um orçamento que fosse adequado, se não tivéssemos instrumentos corretos para a administração desse orçamento, nós, provavelmente, continuaríamos concentrando a distribuição desse orçamento, ou não contemplando a todos. Então, eu gostaria de explicar como é que se deu o processo de construção do nosso plano. Eu separei alguns slides. O primeiro slide, por favor. No primeiro slide, pode, aqui é o símbolo, né? Mas, o segundo, isso. Então, está ali, né? O plano faz parte de um sistema municipal de cultura, que está sendo estabelecido, e ele será o norteador da política cultural do município. Ele estabelece objetivos, diretrizes, ações e metas para 10 anos. Pensando, então, que ele pode ser aprovado esse ano, de 2016 a 2026, e foi construído com base em discussões ocorridas, primeiro, na pré-conferência, nos fóruns setoriais, com a culminância na segunda Conferência Municipal de Cultura, em 2013. O seu texto foi consolidado no Conselho Municipal de Cultura. Então, a redação, ela foi feita a partir de uma comissão específica dentro do Conselho de Cultura, e deve refletir os anseios e demandas de todas as linguagens culturais, artísticas, de produtores e agentes culturais. E, com essa audiência, esperamos contar com o respaldo da sociedade civil também. O terceiro slide. Aqui, eu faço uma síntese do que aconteceu nesses últimos anos, na construção deste plano. Em 2013, foram realizadas a pré-conferência, os fóruns setoriais e a segunda Conferência de Cultura. Nas pré-conferências, várias linguagens tiveram os seus momentos específicos de discussão. E ali, eu elenquei algumas. Capoeira, hip-hop, patrimônio histórico, música, artes plásticas e visuais, artesanato, literatura, dança, artes cênicas e circenses tiveram o seu espaço para discussão. Dentro da segunda Conferência, nós realizamos os fóruns setoriais, e, mais uma vez, levantamos as carências e a situação cultural do município. Tudo isso, dentro da segunda Conferência, terminou na formatação de um relatório e na eleição do Conselho Municipal de Cultura. Esse relatório foi utilizado em 2014 pela Comissão para Elaboração do Plano Municipal de Cultura, dentro do Conselho Municipal, para ser exatamente usado na elaboração do plano que vocês têm aí na mesa. Então, esse plano, ele se baseia exatamente no relatório da segunda Conferência. E, de acordo com as especificações promovidas pelo Ministério da Cultura, ele também se adequa ao que é necessário em nível federal, estadual e municipal. Então, existe uma interligação entre os três planos, o nacional, o estadual e, agora, o nosso municipal. Em 2015, foi o período da tramitação. Então, o texto ficou pronto, foi enviado para a Secretaria de Cultura, tramitou em análise na Secretaria de Governo, Finanças e Negócio Jurídico, e depois chegou aqui à Câmara. Agora, no último slide, que é o que falta, então, para que a gente aprove o plano. 2016, nós precisamos abrir para a consulta pública. A Câmara se adiantou e fez esse processo. Depois da análise, parecer e sugestões do Legislativo, esse texto, ele vai para uma nova redação, para a redação final, e aí ele vai ser validado e aprovado pelo Conselho Municipal. Um processo extremamente significativo, e que, ao meu ver, e eu sou alguém da área da cultura, há mais de 25 anos na nossa cidade, é um avanço sem precedentes. E é algo que muitas vezes não é visto. É como o alicerce de uma casa, ninguém elogia o alicerce de uma casa. Mas se uma casa é segura, se uma casa é bonita, é consistente, é porque o alicerce dela lhe dá essa sustentação. O que fizemos, até agora, nesses quatro anos, é construir alicerce. Talvez ninguém realmente reflita a importância, mas se um dia os frutos disso for uma obra muito bonita, eu tenho certeza e terei orgulho de ter feito o trabalho de construir o alicerce disso. Agradeço as palavras do Jefferson. É muito importante, né? E acho que está muito bem explicado. E o Paulo quer completar alguma coisa? O Paulo falou o secretário e o Jefferson. Eu me atentei, presidente, ao pronunciamento do secretário de Cultura de nossa cidade, o André. Ele falou que esse plano precisa ser afinado. E ele citou duas colocações com relação a isso. Então, seria importante verificarmos isso para que nós possamos passar os dados dessa audiência pública com toda clareza ao Conselho Municipal de Cultura. Pelo que eu entendi, não vai depender só da Câmara Municipal, né, Jefferson? As propostas apresentadas aqui, elas terão que ir também para o CMC. Então, é importante essa colocação do secretário para que nós possamos ter, como o Jefferson disse, um plano de cultura bem consistente mesmo. Ótimo. Então, após a explanação do vereador Paulo Gambarini, nós vamos passar a palavra agora ao público presente, tá? Os questionamentos, as indagações de vocês e também as ideias para futuras emendas. A diretora passou, já tem pessoas escritas. Alguém da plateia gostaria de dar ideias, de opinar? É muito importante, viu, gente? Fiquem à vontade, porque essa audiência pública é para a cidade. Acho até pouca gente que compareceu, mas estou vendo na plateia pessoas que realmente se interessam, né? E vindo de vocês, pessoas que eu conheço, pessoas do Cercênico que estão aí, né? Pessoas ligadas à cultura realmente. Então, depois que passar o prazo, não adianta mais reclamar. Então, a audiência não serviu para nada, praticamente, se a gente não tiver aí um confronto de ideias que vem para somar esse projeto. Por favor. Eu preferia que ele usasse a tribuna. O Fernando, todo mundo conhece, é do Cercênico, né? Fernando Milani, juntamente com o irmão que está aí também, tá? Então, Fernando, fique à vontade, você tem dez minutos. Obrigado, Tito. Não vou começar com formalidades, acho, de apresentação, vou pular essa parte. Eu fiquei muito feliz da colocação que o André fez, que parece uma coisa simples em relação à convenção de cultura acima do Conselho de Cultura, que pode parecer só apenas um item dentro de todo o trabalho que foi feito, mas eu acredito que ele representa uma coisa muito grande e talvez mais importante do que qualquer outra. Porque a gente sabe que muitas coisas são feitas na teoria e muitas coisas são feitas na prática, e unir as duas, às vezes, é difícil. É difícil fazer todo esse trabalho de montar o Conselho, mas ele também não é uma coisa do outro mundo e não é uma coisa que Jaú está fazendo à frente da modernidade. É trabalhoso, tem muita cidade que não existe, mas é um trabalho que deve ser feito pela cidade e pelas pessoas que estão aí responsáveis por isso. Meu único alerta, vim só fazer essa colocação, no intuito da importância dessa audiência estar sendo feita também aqui, através da convocação de vocês, porque, às vezes, eu vejo o meu caso e, às vezes, eu vejo o caso de muitas outras pessoas ligadas à cultura com um distanciamento grande da Secretaria de Cultura, do setor público municipal de cultura, se antigamente era feito de uma maneira, agora vai ser feito de outra, mas eu acho que, acima de tudo, ela tem que ser feita com clareza e com democracia. E, quando eu vejo o Conselho acima de uma conferência, eu fico assustado, porque a gente, às vezes, não fica sabendo, como é que a gente fica sabendo da conferência, como é que é essa comunicação entre membros do Conselho, quem são os membros do Conselho. Por exemplo, eu fiquei de suplente do Conselho, mas, de um tempo para cá, perdemos o contato com a Secretaria. Não sei quais são os meios certos para essa comunicação de convocação, de participação, para escrever, para ler. Então, não é do meu conhecimento, por exemplo, eu acredito que tenha feito um trabalho muito bom, mas não é do meu conhecimento, e eu não sei se é do conhecimento de muitas pessoas para se propor emendas. Então, eu acho que é histórico, tem que ser feito, não tem como não ser esse o caminho. Mas apenas essa tensão em relação a um grupo reduzido, às vezes, de pessoas, decidir, apesar de ser um Conselho Municipal legitimamente eleito. Mas como é isso eleito? Como esse Conselho é eleito? Em que momento? Em que hora? Quem vota? Como são feitas essas reuniões? Quem participa? Então, como deve ter outros conselhos de outras secretarias, do meio ambiente, enfim, da saúde. Então, é esse problema só que eu vejo meio... para ser resolvido, talvez, com o auxílio da Câmara, né? Só isso. Obrigado. Eu agradeço ao Fernando e quero só completar o que ele está dizendo. Viu, Fernando? A gente gostaria que você fizesse por escrito essas indagações tua, certo? Enviasse aqui para a gente. Se você quiser fazer agora pelo próprio punho aqui mesmo, nós vamos recebê-las e vamos passar isso à frente, sem dúvida alguma, com certeza. Só que eu quero acrescentar que esse projeto está disponível pela internet aqui da Câmara Municipal, desde o 27 de novembro de 2015. Então, todos aqueles que querem, por exemplo, ter acesso a esse projeto, ele pode adentrar, entra na internet, entra no projeto Câmara Municipal e, dali, poder analisar o projeto item por item, artigo por artigo, e aí, sim, nós vamos dar no final dessa audiência, a partir de amanhã, dez dias, para que vocês venham e protocolem aqui na casa, para que a gente receba, entregue-se nas comissões, para que possamos estudar como emendas. Tá bom? Então, vamos deixar bem claro e transparente a parte da nossa comissão. Quero agradecer aqui, a justíssima senhora, presidente dessa casa, Cléo Forquim, pela presença e pelo apoio dado à nossa comissão. Muito obrigado, viu, Cléo? Então, passando à frente, eu gostaria de ter mais pessoas usando a tribuna. Por favor. A pessoa que for usar, só fala o nome, se pertence a alguma associação, se pertence a alguma entidade, quer que seja o nome, para a gente, que é muito importante todos saberem o nome da pessoa que está usando a tribuna. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, sociedade civil, que coisa linda. Enfim, uma coisa que me tocou, só vim aqui a essa tribuna, meu nome é Lilian, Lilian Pires, sou do Conselho Municipal de Cultura, titular. Foram duas coisas. A primeira, a questão que o nosso secretário colocou em transparência. Eu acho ótimo isso. É por isso que eu entrei para o Conselho. E a outra coisa que o Fernando colocou na questão de um pouco de falta de transparência. Quando eu me iniciei no Conselho Municipal de Cultura, a primeira coisa que eu coloquei para o então secretário Milton Chaves foi a questão de que eu vinha participar como sociedade civil, tendo ou não a sabedoria de toda a burocracia da Secretaria de Cultura. Eu entrei como sociedade civil, como direito que eu tenho de resguardar o direito do meu povo. Certo? O povo que eu digo são todos vocês que estão aí. E eu pedi o quê? que eu fosse uma conselheira presente e ativa. O Jefferson está aqui que não me deixa mentir. Eu não queria ser uma conselheira de papel. A minha suplente, Rita de Cássia, que está aqui também na plenária, sempre acompanhou todas as reuniões, que não foram muitas durante esses anos, mas, como bem dito pelo nosso gerente, esse plano, toda essa documentação, existiu uma comissão. E é lógico que foi essa comissão que elaborou essa documentação. E nós, enquanto conselheiros da sociedade civil, fomos lá sim, para poder aprovar ou não. sabendo que esses conselheiros da sociedade civil, nem todos eles detêm uma linguagem, uma linguagem acadêmica. Certo? Mas é óbvio que isso não é o caso. Houve alguns questionamentos, muitas pessoas perguntaram sobre isso, sobre os seus, como que eu digo, sobre as suas indiferenças ou até mesmo sobre o que não estava entendendo. Então, quando se fala em transparente, uma coisa que me toca muito é isso. Eu sou uma pessoa digna, graças a Deus, não gosto de fazer parte de nenhuma coisa errada, a não ser que eu fui, deixei despercebida por isso. Então, eu também, como o nosso secretário, acredito que isso seja, sim, um marco, acredito que Jaú precisa disso, como outros municípios do nosso estado e até mesmo do nosso país. Então, eu só vim deixar claro que eu sou conselheira do Conselho Municipal de Cultura, sim, participei da forma que me deram para participar. E digo, estou aqui para ajudar no que for preciso. Ok? Só isso. Muito obrigada. Eu agradeço a Lilian. É muito importante, gente, que cada um expresse aquilo que realmente está sentindo do projeto. Esqueçam a amizade, esqueçam qualquer coisa nesse sentido e vão de encontro ao encontro à realidade do projeto. Quero agradecer aqui ao João do Comércio do Jaú que está fazendo a cobertura. Obrigado, viu, João? O próximo, por favor. é o Jorge Zuliani. Jorge Zuliani, né? Zuliani. Obrigado pela oportunidade. algumas dúvidas que eu tinha a respeito. Obrigado. Algumas dúvidas que eu tinha a respeito, o Fernando e a Lília já tiraram, então já é uma das perguntas. E a seguinte que me ocorre, na verdade, é uma... como eu imagino que muitos também não tiveram a oportunidade de ler ou se interar do plano, seria mais uma dúvida, por exemplo, com relação a se se prever, por acaso, no plano, a infraestrutura dos ambientes onde se promove cultura na cidade. Porque eu acredito que boas ações culturais com certeza vão surgir. Iniciativas aqui nós temos de monte. Musicais, teatrais, artesanato, tudo isso vai ser... Eu tenho certeza que as propostas de eventos vão surgir. só que sempre nós, artistas, esbarramos num problema que é a estrutura dos ambientes da cidade. O teatro municipal, o cinema municipal, a galeria da Secretaria de Cultura e outros espaços assim. Então, eu não sei se no plano prevê algo de manutenção desses locais. Isso é extremamente importante. Muitas vezes, um artista não tem como ele expressar totalmente ou desenvolver todo o projeto pelo qual ele se prontificou a fazer porque o local não suporta. Seria mais ou menos uma dúvida porque a gente não sabe se isso já está escrito. Obrigado. Agradeço ao Jorge. É também importante a participação dele e torno a repetir. Gostaria de ver todas as ideias que vocês estão citando na tribuna da casa que fosse transformado no papel e que as mesmas sejam protocoladas na casa. Isso é de suma importância para a nossa audiência. Não é isso, secretário? Para que a gente possa realmente questionar aquilo que eu falei e transformá-las na sequência em emendas. A palavra está aberta. meu nome é Ricardo Ricardo Fernandes Rodrigues eu sou suplente dos artes visuais e artes plásticas mas não só suplente eu sou também um protagonista de arte. Nós fazemos arte como estou vendo aqui muitos protagonistas de arte. Eu faço cinema cinema de baixo custo cinema amador eu praticamente nasci na gestão do Galvão não é Galvão? Naquela oficina uma oficina de cinema que ele trouxe e depois eu nunca mais parei. Eu estou no meu sétimo curta-metragem fomos premiados agora com os engraxates na cidade de Barilhinhos um filme que nós fizemos lá. O que eu vejo assim como protagonista como aquele que tem necessidade de ter acesso aos meios de fazer arte de fazer cinema de fazer artes plásticas de fazer música de fazer teatro de fazer é quando a sociedade artística se organiza. Esse projeto eu acompanhei desde o começo. Vim às reuniões me inteirei do conteúdo desse projeto eu também fui suplente de redação do projeto das leis do Estado de São Paulo eu estive lá presente vi o projeto vi tudo aquilo e vi esse projeto sendo feito o Jefferson fazendo a redação desse projeto e eu fiquei feliz com isso porque eu vi que é uma sociedade que está se organizando está se organizando viabilizando um meio de nós termos acesso àquilo que é direito nosso como protagonista da arte como protagonista ou seja fazedores de arte. Esse em outras cidades que eu andei vendo é o único meio de a gente ter acesso com isso nós previmos em lei com o projeto de lei um quinhão da receita para ser distribuído para nós artistas fazer arte ou manifestar arte eu acredito na arte como desenvolvimento os políticos quando pensam em fazer político pensa na segurança pensa na educação pensa na saúde nós pensamos arte como desenvolvimento de uma cidade como desenvolvimento de um lugar é aí que está a nossa parte e uma vez que a sociedade artística se organiza como foi feito nós estamos tendo acesso a esse fazer arte ou manifestar arte onde quer que nós estejamos eu quero fazer cinema em Jaú eu fiz dois curta-metragens em Jaú mas eu poderia ter feito muito mais eu não tive acesso como protagonista de fazer arte uma maneira de fazer mas eu acredito que nesse projeto ele sendo ele vai ser feito eu vou ter acesso a esse quinhão que é destinado a cultura certo para eu poder fazer artes plásticas para eu fazer cinema na minha cidade eu só faço isso eu só faço isso eu sou um artista eu não vivo de outra coisa e eu acredito nessa questão de desenvolvimento da nossa cidade no setor cultural e nós como protagonista disso essa é uma maneira de a gente se organizar para que nós tenhamos acesso e levar a sensibilidade aos rincões da cidade para que eles também tenham acesso com esse projeto o que vai acontecer nós com esse dinheiro que vai ser disponibilizado com essa receita que vai ser disponibilizada é possível ter acesso através dos projetos culturais municipais que vai ser disponível em todas as áreas da cultura se não for assim é uma fraude se não for assim não está certo se não for assim não foi aquilo que nós escrevemos se não for assim não é aquilo que nós estamos aprovando porque nós somos responsáveis pela manifestação e desenvolvimento cultural dessa cidade todos nós eu faço arte das 6 horas da manhã até as 11 horas que eu levanto às vezes de madrugada quando escrevo roteiros quando escrevo as coisas quando eu pinto quando eu desenho e assim são todos vocês está aí está pronto o que precisa ser feito vai ser feito mas eu acredito no desenvolvimento cultural dessa cidade porque nós temos os melhores artistas os mais talentosos artistas estão na minha frente e fora aqueles que estão no fundo do quintal aquela senhorinha que está fazendo queijo lá no sítio aquele que faz a cilaria aquele que trabalha com couro aquele que trabalha todos esses vão ser atingidos através de projetos uma sugestão que eu deixo que um grande problema da acessibilidade financeira de grana de dinheiro é a questão dos projetos eu deixo aqui uma sugestão em fazermos uma incubadora de projetos para que todos tenham acesso o saber fazer o projeto para ter o alcance disso porque o dinheiro tem mas não tem projeto vocês sabiam o dinheiro vai ter mas se não tiver projeto nós não temos acesso é por isso que eu deixo a sugestão da incubadora de projetos para que todos os protagonistas de arte tenham acesso através dos projetos eu acho que a maneira mais transparente que existe de manifestação cultural é o que está sendo feito nesse conselho porque nós através dos projetos nós podemos ter acesso ao recurso fazer a prestação de conta e manifestar a arte eu acredito que isso é desenvolvimento o que nós precisamos da nossa cidade que está largada na cultura é desenvolvimento e eu acredito que esse projeto vem viabilizar não só nessa cidade porque o conselho não é só nessa cidade o conselho que se organiza a cidade que se organiza para manifestação cultural essa cidade tem desenvolvimento cultural na nossa cidade empregos mais empregos mais empregos mais empregos não é verdade? então é isso que eu deixo desenvolvimento cultural através de protagonistas que somos nós nós vamos ficar tacando pedra fazendo não nós somos os protagonistas que fazemos eu faço cinema eu sento na frente da tela e pinto a tela eu faço as exposições fiz muitas exposições nessa cidade muitas mesmo como artista plástico eu sou um bom pintor eu sou um bom artista eu sou um fazedor como você o Joss como vocês que eu conheço como o Coquinha como o Fernando então nós estamos nos organizando para que haja manifestação cultural nós estamos nos organizando para que haja desenvolvimento cultural nessa cidade se não for assim pode jogar tudo isso no lixo se não funcionar não vai funcionar nós vamos ficar patinando no mesmo lugar mas não é para isso que nós estamos aqui não é para isso que nós viemos todas as reuniões com o Jefferson que nós ajudamos a redigir esse projeto para que agora se transforme em lei para que haja manifestação cultural porque protagonista desde monte fazedores de arte tem bastante está aí o recado parabéns ao Ricardo pela explanação Ronaldo Miranda hoje eu estou trocando mesmo a coisa aqui Ronaldo Ronaldo parabéns que vai assumir agora Ronaldo vem agora por favor Ronaldo Ricardo Ricardo parabéns viu tá olha deixou a gente emocionado aqui pela força pela vontade sua que o projeto realmente aí vem a agraciar a todos né parabéns tá aí boa noite a todos os presentes venho até a tribuna aqui para para reforçar a importância né do desse plano de cultura que está sendo desenvolvido que está sendo exposto para a sociedade civil é eu faço parte da ONG Epifania sou um dos coordenadores do do trabalho e de fato essa é uma oportunidade que a nossa cidade está tendo de eliminar uma vez por todas aquela situação onde às vezes era apenas privilegiado interesses particulares interesses partidários então de fato o plano de cultura ele possibilita que todos os artistas independente das das suas afiliações das suas particularidades possam apresentar um projeto cultural e possam desenvolver algo voltado para a sua arte mas também pensando no bem geral da cidade né algo a ser oferecido para todos eu acredito que isso é um passo importante que foi dado mas não pode parar por aí é necessário entender que é um primeiro passo mas que tem ainda muita coisa a ser feita e eu espero que isso esse plano possibilite né que a cultura ela possa ser inserida junto à educação para que você possa levar a cultura às crianças que estão na escola que estão crescendo para que elas aprendam né e que cresçam entendendo o que é cultura a importância da cultura isso cria cidadões é importante também salientar a necessidade né de uma lei de incentivo de cultura municipal né aproveito a presença dos vereadores que que possam é ter isso também é como um projeto também voltado para a cidade que é muito importante para a área cultural então assim só tenho a ficar muito feliz com tudo que está sendo feito e de fato a maior felicidade é saber que agora todo mundo através do plano de cultura vai poder propor os seus projetos e colocar algo em prática daquilo que desenvolve seria isso agradeço obrigado obrigado ao Ronaldo mais alguém por favor Carolina Olá boa noite a todos eu sou Carolina eu sou Carolina Panini sou empreendedora criativa e também tenho pós-graduação em gestão cultural e não quero ser redundante em falar da importância da cultura porque isso é senso comum aqui todo mundo está aqui exatamente pelo mesmo motivo e eu fiz alguns apontamentos que eu queria dividir com vocês até para a gente conseguir entender o que que acontece quando se tem uma lei municipal de cultura primeira coisa a implantação eu li o artigo que o Jefferson compartilhou hoje no grupo da internet no Culturando e eu achei a lei muito abrangente então tem uma série de questões sobre criação da casa do negro criação da casa do índio uma série de coisas eu queria saber como que isso vai ser implantado porque na verdade na teoria é genial é lindo mas de onde vai vir recurso para isso eu vi também que tem algumas possibilidades de recurso de isenção de impostos e parcerias com o setor privado o que também é ótimo e que também na teoria funciona lindamente mas quais vão ser esses impostos quanto da porcentagem vai ser realmente destinada para os artistas e para os projetos culturais outra coisa também que eu coloquei é a relação do prazo e da fiscalização até quando essa lei vai ter que ser cumprida como vai ser fiscalizado isso vai caber ao conselho municipal de cultura a própria população como que a gente vai fazer com que ela realmente funcione porque se tudo que está no papel da forma como está for realmente realizado eu acho que a gente vai viver numa cidade europeia assim vai ser um negócio lindo vai ser um negócio acima de qualquer com uma cultura muito mais rebuscada do que o que a gente tem na maioria das cidades do país outra coisa uma indagação minha que eu acho comum eu não visualizo muito os gestores de cultura e as pessoas interessadas pelo segmento nas atividades culturais do município então hoje que a gente não tem muitas atividades culturais que a gente tem esporadicamente um concerto uma atividade eu não vejo as pessoas da cidade eu não vejo muitos membros das pessoas que estão aqui prestigiando então na verdade a cultura é para terceiros o próprio setor cultural não precisa estar ativo na cultura então é só uma reflexão aqui porque a gente sabe sempre quem está assim então enfim e por último a questão da qualificação técnica a gente sabe que tem uma precariedade principalmente na parte de execução dos projetos na parte de elaboração dos projetos então também tentar desenvolver acho viável aquela questão de uma incubadora mas eu acho que a gente precisa trabalhar realmente para conseguir democratizar porque senão vai ficar elitizado para mim é fácil escrever um projeto tenho formação nisso mas se só eu escrever projeto não vai democratizar então é muito importante a gente trabalhar essa formação principalmente daqueles da cultura popular das pessoas mais simples então acho que a gente tem que trabalhar muito isso também e é isso por favor nós vamos abrir a sessão de perguntas na sequência nós vamos ouvir todos os palestrantes que estão aí questionando e Carolina isso aí seria importante você colocar no papel também protocolar aqui na casa para a gente viu nesses prazos de 10 dias que nós vamos receber com o maior carinho para tentar transformar isso em possíveis emendas tá bom eu agradeço antes de passar a palavra ao público eu gostaria que a Cleo usasse agora a palavra aí depois na sequência eu já volto para vocês do público presente senhor presidente desta comissão integra Tito Colonetti senhor Paulo Gambarini meu colega vereador muito boa noite senhor secretário de cultura bem-vindo a esta casa André Galvão Jefferson Miranda senhores presentes muito boa noite a todos quero dizer que eu fico muito satisfeita em ver que o chamamento para esse importante evento que hoje acontece nesta casa teve adesão maciça porque eu vejo aqui além de artistas premiados Ricardo Fernandes que eu já conheço há tanto tempo e realmente milita nessa área da cultura há tanto tempo inclusive o meu professor que eu tive a oportunidade de aprender a parte de arte e design com ele vejo pessoas da música Paulo Sestari Jorge Zuliane Carolina Panini com a sua incrível economia criativa que tanto traz de ideias sustentáveis para a nossa cidade premiada também senhor Diceu a Lilian a Rita senhor Ângelo Suave da Secretaria de Desenvolvimento então Jefferson Jefferson desculpa Ronaldo Gustavo muito boa noite a todos vocês Fico feliz Coquinho meu amigo Renato Milani parabéns a todos Olá o Bié então é muito eu fico muito feliz né artista também exatamente artesãos então eu fico muito feliz em ver que realmente a cultura está aqui muitíssimo bem representada e o melhor da nossa cultura de Jaú então eu quero dizer que eu fico feliz com isso porque as audiências públicas realizadas nesta Câmara tem sempre realmente esse intuito de trazer cada vez mais as pessoas para a discussão das políticas públicas e eu falo que nós estamos num momento da cultura muito importante no nosso país porque os artistas provaram que a cultura é uma política pública que merece um ministério e a gente fica muito feliz por ele ter retornado e ter continuado sendo política pública de primeiro de escalão então parabéns em nome de vocês a todos os artistas do país que entenderam essa necessidade e que a cultura deve ser feita realmente como disse a Carolina não só na elite mas que ela deve ser estendida a toda a população que é um trabalho que o André fazia muito bem na época de secretário dele e que nós esperamos que isso aconteça realmente eu estive dando uma olhada no plano de cultura realmente algumas ideias que foram colocadas discutidas nas plenárias anteriores foram muito bem colocadas no plano de cultura todas essas ideias dentro do prazo aberto pela comissão de 10 dias já que essa transmissão está sendo feita ao vivo que as pessoas que também estão assistindo possam apresentar as ideias já que estamos ao vivo e não puderam estar aqui presentes hoje mas que essas pessoas que estão em casa também possam apresentar essas ideias não só as pessoas que estão aqui seria importante cada um de vocês dentro dos seus bairros das suas associações nós tivemos a feliz a felicidade de encontrar esses tempos atrás algumas senhorinhas artesãs lá do Maria Luisa 4 que desenvolvem um projeto chamado Fuxico então que que desenvolvem diversas atividades nesse sentido do artesanato então como disse a Carolina nós temos que dar incentivo não só a esses artistas premiados que estão aqui hoje mas também aquele pequeno artesão que está lá nas comunidades fazendo seu trabalho trazendo para o conhecimento público o trabalho que fazem então parabéns ao senhor Tito Coloneto por ter aberto essa possibilidade da discussão a participação de todos vocês e que isso sirva de incentivo para que outros segmentos para que outras audiências públicas tenham toda essa notoriedade de trazer pessoas para essa câmara para essa discussão então fico feliz de estar aqui hoje presente me desculpo por ter chegado um pouquinho atrasado porque eu tinha um outro compromisso mas fiz questão de vir porque acho importante que toda a participação seja que nós tenhamos essa participação efetiva em todos os acontecimentos da nossa cidade então estou aqui à disposição também não só do senhor secretário para o que for necessário para que esse plano se efetive cada vez melhor e de uma forma realmente a fazer o que disse a Carolina democratizarmos a cultura para que toda a cidade tenha a possibilidade de participar em todos os segmentos culturais muito obrigada e boa noite obrigado a vereadora Cléo Forquim explanou muito bem também o seu pensamento sobre a cultura agora a Rita de Cássia Veríssimo a Rita já sei de cor o nome né Rita boa noite a todos a mesa plateia artista não sou artista mas faço um trabalho para que isso fique cada vez melhor eu sou membro do Conselho de Cultura sou suplente da Lilian Pires e eu queria só fazer duas colocações a Carolina falou em democratização aqui nesse documento em que você falou da criação de casa do negro e do índio a não ser que existam dois documentos aqui fala em criação do museu do negro o único local que fala não sendo desmerecendo mas está aqui no documento é casa do artesão joense é o único lugar que está citado casa nos outros lugares são criações de museus isso é muito importante ser frisado para que fique bem claro e eu queria perguntar para o Jefferson se realmente existe mais esse é o único documento ou se existe algum outro porque se foi formada uma comissão para documentos e a Carol diz que tem em mãos um documento onde se fala criação de casa do negro e do índio então é outro documento é outro documento porque esse é o que foi nos passado na secretaria numa reunião é o mesmo documento não não eu estou fazendo a pergunta para o gerente que foi ele que elaborou e eu também gostaria de fazer a seguinte pergunta em uma reunião de conselho em que eu participei eu acho que eu faltei em uma que foi nessa última foi formada uma comissão em que eu fui nomeada como fazendo parte dessa comissão eu o Chiro eu não tenho certeza se o Fernando eu sei que eram quatro pessoas e até hoje eu não fui chamado para nenhuma reunião desta comissão gostaria de saber eu já liguei na cultura perguntando não obtive nenhuma resposta eu estou aqui como cidadã além de ser membro do conselho eu estou como cidadã para realmente fomentar esse plano de cultura na cidade porque a gente vê as coisas no papel mas não vê acontecer o André sabe a gente vem de um trabalho árduo de muitos anos né André então eu estou querendo ver acontecer realmente e eu tenho algumas colocações que eu vou fazer por escrito e encaminhar a comissão ok boa noite muito obrigada Rita por favor aí no seu documento você disse museu né qual artigo está você pode me passar por favor sem óculos eu não enxergo mas acho que é o segundo tá bom é que eu grifei é o artigo 2 1 2.1.13 promover a criação de um museu do negro museu esse é o que tem aqui e por que que a Carol diz que é criação do da casa não é uma casa gente é muito importante essa palavra casa e museu tem muito peso tá aqui na minha frente ó aqui ó tá aqui ó tá aqui ó tá aqui ó Entre estratégias e ações... Então, eu acredito que foi uma colocação errônea da Carolina. É só isso que eu queria falar. Boa noite. Pessoal, veja bem, o interesse da audiência pública é a gente tentar encontrar o caminho perfeito para que o projeto ganhe uma perfeição maior. Eu gostaria que o Jefferson só completasse o que falou. A Rita... Na verdade, nós tivemos, neste ano, algumas dificuldades na realização das reuniões do Conselho, uma vez que nós tivemos uma troca do nosso secretário de Cultura e até a definição de um novo secretário, nós não tínhamos como convocar o Conselho porque nós estaríamos sem presidente. Então, com a chegada do André, nós fizemos uma reunião com os membros titulares para a apresentação do novo secretário e acreditamos que as comissões que estavam paradas vão retomar seus trabalhos já na próxima reunião do Conselho. Quanto à questão levantada, realmente, o que se cita na propositura, como estratégia, é promover a criação de um Museu do Negro. Não é uma casa do negro, é o Museu do Negro. Gente, só para ficar claro, não quero diminuir de maneira nenhuma. Acho que o que eu fiz, na verdade, foi citar que o plano era muito abrangente e exemplifiquei de uma maneira esporádica. Não foi necessariamente de ser casa ou de ser museu. Eu poderia ter citado o Museu do Café, poderia ter citado a casa do artesão, poderia ter citado qualquer coisa, mas foram alguns exemplos que eu só coloquei e situei só para exemplificar que era um plano abrangente e bem feito, democrático, que atingia todo mundo. Simples, assim. Se eu pronunciei casa ao invés de museu, me desculpem, mas não foi em hipótese alguma para diminuir a notoriedade e a importância de nenhum segmento. Só para deixar claro, para não ter nenhum conflito, porque o que eu estava querendo é justamente mostrar a abrangência do plano. Ponto. Simples assim. Está bom? Bem explicado. Para finalizar essa parte, só passar para a Lília completar, e a gente encerra essa parte dessa discussão. Está funcionando? Carolina. Eu entendo que você foi colocar a questão da abrangência do projeto, do quanto ele estava abrangente. Muitas vezes eu sofro com o meu modo de falar e de gesticular, e muitas vezes eu tenho que me retratar, porque às vezes eu não pareço ser tão diplomática assim, mas eu sei muito bem o que é diplomacia e ser diplomática. Só que muitas vezes é difícil. Então, eu peço para você tomar cuidado de que forma que você vai falar as coisas. a questão do museu do negro é uma coisa muito importante para o meu povo, para a minha etnia. É muito sério isso para a gente. Então, quando a gente fala a casa, a casa do negro, a casa do índio, é só voltar lá que você vai ouvir. Você mesmo vai falar, não, realmente, eu coloquei de uma forma quase que pejorativa. Você entendeu? Eu, deixa, você já falou, deixa eu falar o que eu senti. É a mesma coisa, eu faço ideia daquele cadeirante, o que ele sente todo dia. Só ideia. Só ideia eu faço. Mas eu não sinto o que ele sente. Não estou fazendo demagogia nenhuma, não. Eu ia se vitaminizando. Espera aí que você vai ter sua hora de falar. Ele é, por favor. Então, a questão é, a gente precisa tomar cuidado. Se você leu o regulamento, o regimento, você viu que lá tinha o museu do negro e a casa do artesão. E como a Rita de Cássia bem colocou, nenhum desmerece o outro. Então, se estamos aqui para uma democracia, que essa democracia, ela consiga ser feita com respeito. Com respeito e com todo cuidado. Uma pessoa que é acadêmica. Você pode rir. Há vontade, é um direito seu. Mas eu estou falando para você o que eu sinto. E foi isso. Eu peço desculpa. Eu agradeço as palavras da Líria. Entendi a Rita, o posicionamento. E entendi também da Caroline. Caroline, acho que em momento algum ela tentou ter ofensa. E nem a Rita também entendeu por esse lado. E a Líria também é uma pessoa que eu convivo com eles. Tem uma ligação muito grande com a raça negra. Porque o fundamento maior nosso aqui, do secretário, do diretor, é que a gente consiga abranger esse processo, esse projeto, da melhor maneira, para que vocês, artistas, realmente possam desfrutar. Não é isso? Essa é a intenção também da nossa audiência. Essa é a intenção. Não é de debater coisas que, no momento, essa pessoa se sentiu mais atingida, aquela menos atingida. Entendi o que a Lília fez, a Rita, a Caroline. Mas a intenção de todos, eu sei que é uma só. É ir buscar uma maior grandeza desse projeto. A palavra está aberta. Por favor. Por favor, o nome completo. Cara, eu nunca estive aqui. É muito impressionante esse lugar. Meu nome é Elias Gonzalez. Poucos me chamam por B.U.E. Sou artista plástico. Boa noite, presidente. Eu só gostaria de fazer um apelo para vocês. Artistas. Conheço todos vocês aqui. Conheço mesmo. Um pequeno apelo, rapidinho. Sejam artistas, não políticos. Obrigado pela explanação bem rápida, mas inteligente. E passamos à frente. Mais alguém? Mais alguém? André, eu gostaria que você se posicionasse. assinou, você quer usar aí mesmo a tribuna. O secretário vai completar a sua explanação. Espero que todos que tenham alguma dúvida façam aquilo que nós falamos. Põe no papel, protocolem na casa para que chegue até a gente através da diretoria da casa. Vereador Tito, vereador Acleo, que chegou depois, boa noite. Paulo, esse documento é muito importante. Eu acho que a gente não precisa ter pressa a fomeração para aprovar esse texto, que é um marco. Duas considerações importantes no texto, a previsão de fomento que contempla a ferramenta de financiamento, o fundo de gestão e a renúncia fiscal, que significa renúncia fiscal, uma lei Rouanet municipal. Eu gostaria de propor para os artistas, para os vereadores e para o Jefferson, que coordenou esse trabalho nas critérias de cultura, a exclusão da renúncia fiscal como ferramenta de fomento no âmbito municipal. Nas cidades onde ocorreu, ela não funcionou. Ela abriu a possibilidade do desvio dos recursos, por parte de quem investia a cota de IPTU e ISS que lhe devia no projeto cultural e estabeleceu uma hegemonia do marketing cultural sobre as prioridades da municipalidade no âmbito da cultura. O documento prevê como ferramenta de fomento o fundo, a renúncia fiscal e o orçamento. Eu gostaria de propor a exclusão da renúncia fiscal no âmbito municipal. E o outro ponto que eu considero importante também é a conexão do COMPAC, que é o conselho que discute, o Conselho da Sociedade Civil e do Poder Público, que discute a questão do patrimônio cultural material e imaterial, que não está mencionado no texto e já é um conselho que funciona e que tem suas atribuições importantíssimas no município, consolidadas, eles estariam que estar citados no texto com o PAC e o Conselho de Turismo, porque são matérias conexas e que fazem parte de toda essa discussão mais ampla. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar, só para finalizar, que a gente deve discutir mais, eu acho, para provar esse texto, os senhores que estão aqui no dia a dia da casa sabem que uma lei bem feita é fundamental como ferramenta para o desenvolvimento da cidade, para a discussão política, e que as leis inúmeras são criadas no Brasil e muitas nem operam por conta da falta de legitimação e pelo erro jurídico na sua construção. Eu acho que nós temos que afinar esse texto, discutir também, abrir no Conselho, Jefferson, uma pré-reunião ampliada com os artistas, os produtores e cidadãos, que são fundamentais, uma vez que o recurso que fomenta a cultura é composto por contribuições de todos os cidadãos e não apenas dos artistas. Portanto, é matéria política, é matéria fundamental e os artistas devem fazer política, política de cidadania, política partidária, porque é pela política que nós vamos melhorar o Brasil. Não existe outro caminho. Muito obrigado. Agradeço ao secretário André pela excelente explanação e principalmente por abrir já um caminho para negociações de novas ideias. Isso é muito importante. Existem várias outras discussões para se chegar ao contexto final do projeto e que agrade a todos e dentro da lei principalmente. Passarei a palavra agora ao Jefferson, para fazer os comentários finais também. Obrigado. Gostaria de agradecer a presença dos agentes culturais, dos artistas, da população de uma maneira geral que está aqui presente ou que está acompanhando também através da TV Câmara. É muito bom, de fato, a gente saber que a gente tem respaldo de vocês. Uma das coisas que eu me lamentava antes é que às vezes a gente se sente um pouco sozinho na hora de tomar essas decisões, porque são poucos os momentos onde a gente pode ter essa oportunidade. E é fato que quando vocês comparecem e demonstram interesse, acende a chama de a gente continuar o nosso trabalho. Eu só gostaria de responder algumas questões que foram levantadas pontualmente e que eu acredito que vamos ter mais instâncias para que a gente volte a discutir isso. O André já abriu a ideia e eu acho isso realmente muito proveitoso. Antes da deliberação final, nós vamos fazer mais uma consulta pública, vamos fazer mais uma assembleia até que a gente consiga chegar nesse texto ideal. sobre o que o Fernando falou, sobre a participação no Conselho Municipal de Cultura, isso é algo que está regulamentado dentro do regulamento do próprio Conselho, que ele faz parte. todas as decisões que precisam do pleno, em todas essas reuniões, que vão ser decididas alguma coisa, são convocados tanto os titulares quanto os suplentes. Nas decisões, sim. Por favor, gente, vamos deixar ele completar. Está indo tudo tão bem até agora, vamos levar na... Mas essa parte, nós já anotamos aqui, inclusive, para tentar corrigir isso aí. Por favor. Inclusive, a do plano que está aqui presente, eu tenho a lista de presenças, depois está à disposição para vocês conferirem quem estava presente ou não naquela reunião do pleno. Está à disposição lá o nome. Outro... O ponto é fato, é lei, como se elege os membros do Conselho. Está estipulado por lei e aí não tem como fugir disso. O Joss falou sobre a questão de incluir a preservação dos bens, do patrimônio cultural de Jaú, as nossas principais instituições. De fato, Joss, eu corri o texto, depois da sua pergunta, e eu acredito que a gente pode afinar, sim, esse ponto, e talvez fazer uma redação melhor. Existem dois momentos onde se fala da preservação dentro do plano, mas está um pouco genérico, como a Carol disse, eu acho que a gente pode afinar. gostaria de contar com a colaboração de vocês, para que a gente possa realmente chegar no ideal. Quanto ao que o Ricardo disse, a questão do fomento, Ricardo, esse é o nosso grande objetivo. E um dos pontos fundamentais do Plano Municipal de Cultura é estabelecer e fortalecer o fundo municipal, e que, a partir daí, projetos culturais sejam analisados e atendidos através de editais, levando a uma profissionalização. Sim, vamos colocar em funcionamento o fundo, o plano vai fortalecer o fundo como o principal instrumento de fomento na nossa cidade, e vamos aumentar até os recursos, a captação de recursos para a cultura, através desse fundo. Então, seguirá, sim, essa oficina de projetos, porque nós vamos passar por uma fase de transição para que os artistas possam sair do balcão e começar a fazer projetos. Carol, talvez estejamos um pouco genéricos, sim, no texto. Nos ajude, por favor, proponha, dá uma olhada. Algumas coisas que estão no plano foram posições extremamente fortes adotadas durante a conferência. E, na hora de fazer a redação, nós mantivemos aquilo que foi decidido na conferência. Então, talvez esteja um pouco genérico, mas eu também entendo que o plano, ele precisa estabelecer metas, e aí nós vamos ter outros instrumentos também para indicar como chegar até essas metas. A própria conferência é uma delas. E, meios de fiscalização, talvez a gente precise realmente trabalhar melhor essa questão, que o texto ainda é um pouco vago nesse sentido. Está ok? Foi isso que eu anotei. Espero ter dado retorno às perguntas que surgiram aqui. Agradeço ao Jefferson. Eu quero completar dizendo, antes de passar a palavra ao Paulo, dizendo do que o Fernando indagou, eu gostaria que vocês me colocassem em um papel e protocolasse na casa que, por exemplo, o conselho não funciona, o conselho não é chamado. Todas as reclamações que vocês possam ter sobre qualquer tipo desse nível, protocolem para a gente. Eu peço, por favor, viu, Fernando? Protocolem. Aquilo que vocês têm dúvida, aquilo que vocês querem acrescentar, a partir de amanhã, dia 1º até dia 10, todos terão a chance de pôr no papel, não é, Rita? Põe no papel. Passa para mim, para o Paulo, para o João, que não está aqui hoje, por motivos particulares. Vocês podem ter certeza, nós vamos, da melhor maneira possível, tentar corrigir isso aí através do secretário que aqui está, do Jefferson, e tentar fazer aí uma coisa que vai ficar de bom tamanho para todos, para todos os artistas. Eu gostaria de passar a palavra ao Paulo, e depois gostaria de devir um pouquinho a palavra da vereadora Cléo também, antes de encerrar. Queira ou não queira, é um passo importante que nós estamos dando em nossa cidade com a instituição do Plano Municipal de Cultura. Eu, pelo menos, considero isso. É um grande passo. Com relação aos pronunciamentos, nós entendemos perfeitamente o que todos quiseram dizer. O Jefferson anotou tudo aí pelo que eu vi, e tem as condições plenas de afinar, como diz o secretário André Galvão, esse Plano Municipal de Cultura. Concordo plenamente com o que disse a Carolina. Plenamente, num ponto, que isso, tudo que está nesse papel, não fique nele. Que seja colocado em prática. Porque não adianta todo esse trabalho que foi realizado, conferências, essa audiência, tantas outras reuniões, para ficar simplesmente num papel. Sintetizando, eu senti que o plano, na sua quase totalidade, agrada a todos que estão aqui. Na sua quase totalidade, com exceção de um ou outro ponto, com exceção de um ou outro ponto. E tudo isso pode ser resolvido. Depende agora da sugestão de cada um de vocês, nesse espaço que o presidente da comissão abriu para que essas propostas possam ser recebidas. do mais, eu agradeço a presença de todos. Obrigado, parceiro, Paulo Gambarini, não só da comissão, mas também do meu partido, PSDB. Gostaria de ouvir agora a palavra da nobre vereadora, Cléo Forkin, sobre a audiência de hoje. Bom, mais uma vez, quero, primeiro de tudo, parabenizar a comissão que teve a ideia de fazer essa audiência pública para colocar em discussão esse plano municipal de cultura. Parabenizar o senhor secretário, o senhor secretário André Galvão, que chega neste momento em que o plano está sendo discutido. Jefferson, a sua contribuição também, sempre muito técnica, sempre voltada ao atendimento desses interesses dentro do plano, e a vocês todos, mais uma vez, os artistas. Agradecer, assim, acho que vale o meu agradecimento principal, como eu disse ali, da importância sempre da participação de todas as vertentes culturais, como eu disse, vemos aqui as mais diversas, as realmente interessadas em fazer com que a cultura de Jaú esteja sempre, como disse o Ricardo, sendo política pública para o desenvolvimento das pessoas. Acho que isso é o mais importante, levar as vertentes culturais a todos os segmentos, a todas as pessoas da nossa cidade, desde essa parte, desde as pessoas que têm essa proximidade mais acadêmica, como a Carol, até as pessoas que agem mais no meio das comunidades. Acho que uma coisa muito importante que o André tem isso como política, de levar a cultura para a descentralização, acho muito importante. Acho que isso deve ser uma coisa que tem que ser mais discutida, realmente. Mas, como se disse anteriormente, o plano é válido para 10 anos, não se tem um prazo, porque quando a gente aperta para fazer um plano e ele tem um prazo para ser terminado, acontecem alguns atropelos. No caso da cultura, não. Nós teremos tempo para discutir, participar ainda mais, afinar os discursos que houveram aqui hoje. Foi uma audiência pública realizada pela primeira vez com o projeto pronto, com o plano pronto, mas haverão outras oportunidades de se acrescentar. Gostaria de frisar mais uma vez, para você que está em casa, que é importante a sua participação. Não foram só essas pessoas que fizeram parte hoje aqui da audiência pública, mas você que não pôde estar presente, pode enviar suas sugestões para a comissão que analisa ou está analisando o projeto. Os vereadores se debruçarão novamente para incluir essas emendas. Haverá uma nova discussão. Então, tudo isso será importante para tornar esse plano mais próximo do que todos os agentes culturais da cidade gostariam que ele fosse. E acho que a coisa mais importante de tudo isso é essa discussão que está havendo aqui hoje. as divergências, chegar-se a um senso comum do que é melhor para toda a cidade. Eu acho que a gente, como Câmara, então, o nosso papel é esse, fomentar a cultura como política pública para o desenvolvimento das pessoas, para a melhoria da infraestrutura, de onde essa cultura vai acontecer, fomentar o desenvolvimento de políticas de captação de recursos, como é o caso do Fundo Municipal, porque nós sabemos que a cultura hoje é um dos orçamentos mais baixos, como já foi dito, é um dos menores orçamentos hoje da prefeitura, dentro de uma... Aliás, não só em Jaú, mas como em todo o país, a gente vê que a cultura tem um orçamento muito baixo. Então, são necessários mesmo mecanismos e ferramentas, não só da gestão pública, mas de toda a população e da iniciativa privada para que essas parcerias se efetivem. para, por exemplo, nós tivemos aqui há pouco tempo a Mostra Cultural Independente, que coisa maravilhosa. Infelizmente, eu não estive presente, mas vi pela televisão, pelas nossas gravações, o que vocês têm capacidade de fazer. Então, eu falo que, nessa parte de agentes culturais, Jaú está de parabéns, porque realiza, já faz acontecer a cultura. O que está faltando, realmente, é trazê-la para dentro da gestão pública e disseminar isso de uma forma, como disseram aqui muitos, democratizar, fazer com que todos os cidadãos participem. Então, parabéns a todos vocês por esse esforço, que eu falo que hoje é um dia chuvoso, a gente gostaria de estar em casa, mas eu falo que tudo isso é necessário para que essas pessoas com ideias comuns, divergentes, mais comuns, estejam presentes, para que esse plano chegue próximo do que seria o ideal para a nossa cidade. Parabéns, mais uma vez, a todos vocês. Muito boa noite para você de casa também. E, olha, participe mais das audiências públicas, porque é isso aqui. É uma troca de ideias, é a participação popular, são pessoas de vários segmentos participando, expondo as suas ideias, com as características, cada um com a sua forma de pensamento, mas todos juntos, em prol do que a cidade quer de melhor, nesse caso, para a nossa cultura. e posso encerrar, senhor presidente? A senhora é quem manda. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e nada mais havendo. Então, encerro essa audiência pública, convido vocês para as próximas. Participem sempre com a gente, porque é muito importante que Jaú esteja sendo alvo de discussão e debate, porque é assim que a gente vai chegar ao que é melhor para a nossa cidade. Muito boa noite a todos vocês. Olha, a Cléo, ela está sabendo de tudo aí, a Cléo. Pessoal, eu quero dizer a vocês o seguinte, o projeto está aí, está na internet, quem quer eximiuçá-lo, faça, faça sim. Olhe, estudem o projeto. Se vocês acharam que 10 dias está muito pouco, eu acho que está um tempo legal para dar as opiniões de vocês, a gente pode até dar uma deletadinha a mais, mas eu creio que não precise. fiquei muito feliz de todo o pessoal que usou a tribuna, muito feliz mesmo. Agradeço ao nobre secretário André, ao diretor Jefferson, meu companheiro Paulo, e a todos vocês. E espero que vocês mandem, mesmo em protocolo, aqui, as ideias de vocês, para que a gente possa tornar impossíveis emendas para acrescentar no projeto. nada mais havendo, dou por encerrada a presente e a audiência e determino a juntada da ata digital. Boa noite a todos. Ano, e aí, a performance e aí, a official é, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.